Paris vai sediar os Jogos Olímpicos pela terceira vez. As outras duas edições foram realizadas em 1900 e 1924. E o Olimpíada Todo Dia foi atrás de curiosidades e grandes histórias sobre esses eventos. E eu não preciso nem dizer que tudo era muito diferente naquela época, né? Imagine, por exemplo, uma edição de Jogos Olímpicos com cinco meses de duração. Ou então, uma edição em que o principal medalhista se tornou um dos maiores astros de Hollywood. Hoje tem muita história legal para contar no nosso OATD em Paris. E agora eu estou aqui ao lado do Velódromo de Vincennes, que é uma cidade que fica coladinha em Paris. E essa instalação serviu de sede tanto para os Jogos de 1900 quanto de 1924. Esse velódromo foi fundado em 1896 e até hoje o pessoal vem aqui praticar ciclismo e também o rugby. E para saber mais informações sobre esses jogos que eu citei, eu troquei uma ideia com um historiador francês que é especialista em Jogos Olímpicos. Mas antes de trazer esse bate-papo, eu te convido a se inscrever no canal e badalar o sino para ficar por dentro de todas as informações sobre o ciclo olímpico e paralímpico direto da cidade sede. Para saber mais informações sobre as Olimpíadas sediadas anteriormente por Paris, eu conversei com o historiador e professor Sylvain Boucher. Ele explica que, na verdade, a edição de 1900 não tinha o nome de Jogos Olímpicos. Isso porque ela foi uma competição esportiva submetida a um evento gigantesco chamado de Exposição Universal. Para se ter uma dimensão da importância desse evento, foi por conta dele que Paris ganhou o principal cartão postal da cidade, a Torre Eiffel. Não por acaso, o chefão do Comitê Olímpico Internacional da época, o barão de Coubertin, queria atrelar a imagem da Olimpíada à da Exposição. O problema é que o barão não se dava muito bem com um comissário-geral da Exposição, chamado Alfred Picard. Segundo o historiador, Picard fez de tudo para tentar arruinar os planos de Pierre de Coubertin. E ele meio que conseguiu. Pierre de Coubertin foi obrigado a aceitar a ideia de que o que seria realizado em Paris, em 1900, não seriam os Jogos Olímpicos, mas os concursos internacionais de exercícios físicos. O historiador explica ainda que Coubertin se deu por vencido para dar continuidade ao movimento olímpico, que ainda era jovem e incipiente. Atualmente, Paris 1900 é validada como a segunda edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, mas esse não era o entendimento na época. Sylvain disse que a exposição foi um sucesso e atraiu dezenas de milhões de visitantes por um período de quase seis meses. As competições esportivas não foram muito faladas porque ficaram em segundo plano em meio a vários espetáculos, a monumentos a serem visitados, além de diversas conferências. Então, entre mil projetos, mil espetáculos, você tinha hora ou outra uma competição de atletismo, de ginástica. Sylvain conta ainda que Pierre de Coubertin tinha a ideia de recriar em Paris a atmosfera de Olímpia, cidade grega que é berço das Olimpíadas. No entanto, os planos esbarraram novamente em Alfred Picard. O manda-chuva da Exposição Universal acreditava que o evento não era o lugar adequado para se remeter ao passado, mas sim a pensamentos e obras que diziam respeito ao progresso e ao futuro da cidade. Esse é o motivo pelo qual Pierre de Coubertin se sentiu extremamente frustrado com o desenrolar desses Jogos e decidiu fazer de tudo para realizar uma nova edição dos Jogos Olímpicos em Paris, como ocorreu em 1924, mas sob sua organização, de maneira independente. Se, do ponto de vista de organização, a primeira Olimpíada parisiense teve problemas, por outro lado, a edição foi marcada por curiosidades relevantes na parte esportiva. Sylvain Boucher afirma que Paris 1900 ficou marcada pela diversidade de modalidades. Algumas delas não tinham nada a ver com os valores do Olimpismo, que privilegia o talento humano. Existiam provas de automobilismo e corridas de balão. Naquela época, existia uma grande moda dos balões, Então, tinha uma prova do balão, que é a mais alto. Teve um que alcançou 8 mil metros de altitude, o que era um risco na época. E teve um balão que foi tão longe, mas tão longe, que chegou a Kiev, atualmente na Ucrânia. Então, aquele foi um recorde de distância. Mas os Jogos de 1900 também foram marcados pela estreia das mulheres nos Jogos Olímpicos. Em uma sociedade que era contrária à participação feminina no esporte, apenas 22 mulheres competiram entre aproximadamente mil participantes. Se eu devo mencionar um atleta, ou melhor, uma atleta desses jogos, eu diria simplesmente que foi Charlotte Cooper, no tênis, uma britânica que ganhou a primeira medalha individual. Então, para mim, é a atleta a ser lembrada quando falamos dos Jogos de 1900. E assim a gente encerra a primeira parte da história dos Jogos Olímpicos já realizados em Paris. No próximo episódio, vamos falar sobre as curiosidades e os destaques que marcaram os Jogos de 1924. Quando o vídeo estiver disponível, ele vai aparecer no card, aqui no topo da sua tela. E agora eu reforço o convite para você se inscrever no canal e badalar o sino, porque todas as informações sobre o ciclo olímpico e paralímpico rumo a Paris 2024 estão aqui no Olimpíada Todo Dia.